Pessoal, eu vou dar um conselho de engenheiro para vocês. Não utilize no seu muro de divisa treliça. Parece um pouco estranho, mas eu vou explicar tecnicamente por que não vale a pena utilizar treliça. É o seguinte, pessoal, nós fizemos esse muro aqui de divisa. Esse muro nós fizemos. Aparentemente, não tem sobre ele carga vertical, não tem carga horizontal. Ele está simplesmente cercando o ambiente. Porém, por que eu não utilizo treliça? Primeiramente, devido a sua altura. Ele está relativamente mais alto do que o padrão normal. Então, esse é o primeiro caso. Ele já é um pouco mais alto. Segundo caso, que é o mais grave, é o seguinte. O meu vizinho aqui, eu não sei quem é, por enquanto está no mato, esse lote dele aqui. Futuramente, pessoal, quem garante que ele não vai apoiar, sem a minha autorização, algum tipo de construção nesse muro? Como uma garagem, como aqui, uma lateral de uma área gourmet que ele for fazer, sem eu souber, quando assustar, já está apoiado. E aí, a treliça vai suportar? Eu garanto que não, pessoal. Isso, provavelmente, se acontecer, vai gerar algum tipo de patologia. Fissuras, trincas ou outra patologia. Então, para prevenir, eu indico não utilizar a treliça em muro de divisa. Tudo bem, é um investimento um pouco maior que vai ser feito? Sim, com certeza. Investir aqui em muros com pilares em bases longitudinales, na armadura, é mais caro do que a treliça. Porém, pessoal, a longo prazo, eu vou ter uma recompensa. O meu muro, a minha edificação, vai ficar muito mais segura e ter um tempo de estrutura garantida muito maior do que eu utilizar a treliça. Então, pessoal, o que nós fizemos aqui? Pilares distribuídos, um aqui no canto e a cada dois metros e meio, uma coluna de pilar com a base, uma fundação, uma sapata, uma sapata corrida, mas a sapata isolada. A cada dois metros e meio, viemos posicionando pilares até o final da parte frontal do meu lote. Tivemos aqui, se não me engano, dez pilares, cada um com quatro barras longitudinales, mais os estribos. É um investimento maior? Com certeza maior. Eu me arrependo de ter feito isso? Não, de maneira alguma. Tenho certeza que futuramente eu vou agradecer, porque relativamente o custo entre uma treliça e um pilar, no custo global da construção, é muito pequeno. Isso não vai significar nada, comparando com a garantia estrutural que eu terei nesse terreno. Então, pessoal, não utilize treliças em muro de divisa, de maneira alguma, mesmo que a primeira aparência, dia inicial, não tenha nada apoiado sobre esse muro, mas nada garante que daqui a 15, 20 anos, terá. Beleza? Então, isso é o que eu queria dizer nesse vídeo. Fica a dica aí. Valeu! Fica a dica aí.